Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa receitinha para o seu pai. Então se você quiser aprender a fazer essa receitinha, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar a receitinha. Você vai precisar de um copo de vidro para ir no micro-ondas e também para dar para o seu pai de sobremesa. E 200 ml de água, uma colher, uma tesoura e também uma gelatina de abacaxi, que é essa daqui que eu usei. Então o primeiro passo, já vou pôr aqui a água. Aí eu já abro aqui a gelatina de abacaxi. Muito bom. E aí a gente vai mexer um pouquinho e a gente vai levar para o micro-ondas até um minuto. Então a gente vai pôr em um minuto no micro-ondas. É só esperar. Deixa eu dar, pode só adentrar. Pronto. Agora é só tirar. E aí do micro-ondas a gente vai mexer um pouquinho e a gente vai levar para a geladeira até endurecer. E quando eu estiver pronto, eu mostro para vocês. Ficou dessa cor assim, desse jeito. Ficou bem consistente, ó. Você vira e não vai cair. Então você vai deixar aí na geladeira até ficar assim, né? Então a gente vai para o próximo passo. A gente vai usar um chantilly. Eu peguei dessa marca aqui. Então a gente vai pondo um pouquinho aqui na batedeira. E aí agora a gente vai deixar batendo aqui na batedeira. Devagarinho, a gente vai aumentando. Então a gente vai precisar de um saquinho de confeitar, tá? Uma espátula para pôr aqui dentro, né? O chantilly. E também uma tesoura para você cortar aqui o saquinho. Então a gente vai começar aqui cortando. Eu não vou cortar muito, eu só vou cortar só a pontinha mesmo. Aqui. E um jeito mais fácil para você pôr o chantilly aqui dentro, você pode pegar aqui um copo, pôr aqui dentro e puxar aqui no canto. Aí fica mais fácil de pôr. Então a gente vai pôr todo o chantilly aqui. Aí agora eu vou levantar aqui pra cima. E agora a gente vai pôr ali em cima da caneta. Então, ó, chegou nesse tamanho aí já tá bom, ó. Então você pode deixar uma caidinha pra parecer com o chopee assim. Aí parece um chopee de verdade, não parece? Então, pessoal, eu vou só experimentar aqui, ó. Ó, ficou um pouquinho aqui da gelatina, é bem pequeno. Então eu tirei um pedaço aqui, eu vou comer rapidinho pra ver se tá bom. Então, pessoal, foi essa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscreva aqui no canal. Eu também vou deixar meu Instagram aqui pra vocês verem. E também vou deixar a fanpage da minha mãe, o link aqui na descrição do vídeo, pra vocês verem mais receitinhas como essa. E também, se vocês quiserem, compartilhar nas suas redes sociais vai me ajudar muito. Então é isso. Beijos, até o próximo vídeo.